Música Palmeiras Música Palmeiras Alô torcida Vamos lá galera Dá aquela curtida Põe aquele like Se inscreva nesse canal Bora lá Falar do Palmeiras Vocês lembram Vocês lembram do jogador Vinícius Será que lembram? Hoje ele está com 26 anos Veio da categoria de base Cria forte do Palmeiras Com 12 anos Já estava jogando no Sub-15 Se tornou profissional Com 16 anos Fazendo sua estreia Na partida contra o Rio Branco Entrando no segundo tempo E seu primeiro jogo titular Foi no dia 27 de março de 2010 Fazendo uma belíssima partida Enquanto o Noroeste fez seu primeiro gol Se tornando o segundo jogador mais novo A marcar gol no Palmeiras Ficando atrás do nosso querido Mazola Vocês lembram do Mazola E aí no ano seguinte 2011 Já foi um motivo de desentendimento Com o professor Luiz Felipe Scolari Escolares E um grupo de investidores Dos direitos federativos Do atleta Escolares chamou de roubo E agiotagem O assédio dos empresários Sobre o atacante Que ele teve até uma proposta Para ir para o Udinese Da Itália Mas onde não fechou 2013 Teve até uma convocação Para a seleção brasileira Sub-20 Mas onde essa promessa Não vingou E 2014 No fim do ano Foi emprestado Para o Vitória Voltando no fim do ano Depois emprestado Para o Capivariano Aí onde começa a listagem De só empréstimo 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 Ceará Curitiba E só ficando um aninho Que jogador é esse Vai para outro time Vai para outro time Eita Meu Deus do céu Dois mil e dez A dois mil e dezessete Ele teve contrato Com o Palmeiras Mas era emprestado Para vários Dois mil e dezoito Tendo a passagem No Chapecoense Dois mil e dezenove No Criciúma E hoje em dia Atua num time lá na Grécia É o famoso Larissa Alguém conhece? Eu também não galera E valeu galera Dá aquele like Para nós Quem curtiu essa informação Uou